Os clientes da cafeteria My Coffee em Taiwan foram conquistados não só pelo sabor do café, mas pelos desenhos em três dimensões criados com espuma de leite. Utilizando café, chocolate e até geleia de morango como tinta, Shang Kui-Fan desenha animais, personagens de desenhos animados, dando forma ao que a imaginação do cliente mandar, até insetos. O segredo é o ponto da espuma e a agilidade de Shang, que cria suas obras em no máximo 10 minutos. Um café 3D pode custar até 20 dólares, o equivalente a 70 reais. Música 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 Música